Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Então pessoal, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Então espero que todos os meus amigos estejam bem. Bom pessoal, primeiro eu quero desejar aqui um Feliz Natal para todos os meus amigos, tá bom? E para quem também não é amigo, tá pessoal? Eu acredito que todo mundo são meus amigos, tá pessoal? Todo mundo são meus amigos. Então Feliz Natal para todo mundo. Espero que você esteja passado bem, com boas festas, com a família. Espero que você tenha se divertido bastante, viajado, tudo bem, né pessoal? Porque eu passei bem. Por que bem para mim? Para mim pessoal, como eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa bastante caseira, eu não gosto muito de sair, né? O que importa é passar com saúde, felicidade, junto com a família, com Deus na vida, né pessoal? Porque às vezes pessoal, a pessoa tem muito dinheiro para gastar em festa, esbanjir, mas não tem Deus na vida. Mas às vezes não tem tranquilidade, né? E às vezes, né? A situação é bem difícil. Então, não tem coisa melhor do mundo de que a gente passar com a família, com saúde ali, se divertindo. E logo a gente poder estar de volta ao trabalho, igual eu estou aqui hoje. Eu já estou trabalhando. Bom, aqui está chovendo e eu estou dentro da minha dobrou. Aqui como você está vendo, tá? Essa dobrou, eu vou falar um pouquinho dessa dobrou. Ela já me acompanha há muito tempo, né? E é um carro que eu uso para mim. É vir para o meu trabalho, carregar minhas motosserra, meus galões de gasolina. Bom, ela é uma dobrou caminhonete. Eu carrego de tudo aqui dentro, né? Então, serve até de uma casa para mim, né gente? Quando está chovendo. Olha, você vê que conforto que eu estou aqui dentro. Então, eu adoro esse carro, né gente? Bom, é... Pessoal, deixa o like, tá bom? Deixa o like, deixa bastante like mesmo. Sinto o dedo mesmo, sem dó, pessoal. Tá bom? E se não for esquecido, se inscreva, né? Ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe o vídeo. Beleza, pessoal? Dá essa força. E eu vou aqui fazer uma afiação na minha motosserra. Que é por isso que eu estou aqui dentro da dobrou. Fazendo esse vídeo. Porque eu não gosto de afiar a corrente da minha motosserra debaixo de chuva. Porque além de ser estragar o limatão, ainda molha a gente tudo, né? Então, eu vou estar aqui passando a lima na corrente da minha motosserra. Bom, eu estou batendo aqui, pessoal, para o limatão encaixar mais no cabo que eu tenho um cabinho de madeira, né? Aqui, ó. Eu não gosto muito. Eu não compro um gasteiro com cabo de limatão, pessoal. Porque a gente trabalha no meio do mato, né? Não tem tanta madeira que dá para fazer um cabo de limatão. Então, eu faço assim, ó. E dá para vir trabalhar. Normal, afiar a corrente da minha motosserra é normal, sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? E eu vou estar aqui compartilhando aqui esse, para vocês aqui, como fazer uma afiação da corrente. Bom, eu já fiz vários vídeos aí, né? Acho que já está até chato, né? De tanto eu fazer vídeo aí de afiação. Mas, gente, isso aqui é uma forma de eu trabalhar, né? É uma forma de eu trabalhar, é uma forma de eu compartilhar vídeo com meus amigos. E se vocês querem um vídeo diferente, né? Eu falo mais de algumas coisas aí sobre motosserra. Vocês podem deixar no comentário o que eu falo. Se vocês quiserem mais alguma informação. Tá bom, pessoal? Então, eu vou afiar a minha corrente aqui. E vou pedir para quando vocês for afiar a corrente da sua motosserra. Tá bom? Trava o freio dela aqui, pessoal. Para ela ficar mais firma. A minha corrente está folgada. Eu vou me corrigir, tá? Eu vou me corrigir, né? Ela está um pouco folgada. Mas, o ideal, eu vou deixar ela bem reguladinha. Para ela não ficar, né? Correndo nem para lá nem para cá. E aí, vocês pegam, pessoal. Aqui o lematão. Olha. Levando reto, pessoal. Subindo assim para cima. Ó. Dependendo da situação que esteja o fio da corrente da sua motosserra. Dependente, tá, pessoal? Porque não adianta eu falar. Passa três vezes em um dente, três vezes em um outro. Sendo que a corrente da sua motosserra está amassado o fio. Está com os dentes tudo amassado o fio. Tá bom? Se a sua motosserra tiver só... É... Tiver assim, pessoal. Se estiver cortando e ela tiver perdido o fio mesmo. Só arrancando aquele com... Arrancando aquele pozinho ali fininho. Beleza. Mas se ela estiver pegando, tiver pegado em uma pedra. Aí eu indico que vocês passarem mais vezes. Porque vocês precisam de fazer a fiação de volta. Porque quando ela pega na pedra, ela estraga o fio. Então, você precisa de fazer o fio. Então, se não tiver pegado em alguma pedra ou em um prego, vocês podem passar aqui, ó. Três vezes em um dente. Três vezes em um outro dente. Tá vendo, pessoal? Porque, às vezes, a gente... Muitas pessoas fazem o vídeo falando. Passa. Três vezes em um dente. Três vezes em um outro. Mas se o cara tiver cortado um... For cortar uma madeira e ela enterrou lá no chão. E pegou em uma pedra. Né? E pegou em um prego e... Amassa. O fio da corrente. Porque quando ela pega em um prego, ela... Geralmente, corre o risco até de perder a corrente. Né? E aí? Então, ele tem que passar mais vezes, sim. Ele tem que passar mais vezes e tem que fazer a fiação de volta. Tá bom? Mas aí, se ele passar dez vezes nessa aqui para fazer a fiação... Dez vezes em um dente, ele vai ter que passar dez vezes no outro também. Não importa que o outro lado não pegou no chão. Né? Porque, às vezes, ele pega um dente e pega. O outro dente e não pega. Mas se aquele dente pegou, ele passa dez e passa dez em um outro também. Ou, às vezes, até mais. Porque, né? Aquele dente que pegou no chão, ele... Com o desgaste que ele pegou na perda, ele já gastou. E com a fiação? Ele vai gastar mais ainda. Então, o outro dente que não pegou, vai ficar maior do que o outro. Então, é um outro que vocês têm que passar mais. De uma forma bem adequada. Sempre corrigindo. Né? Para ver se ele está ficando no tamanho certinho. E começa a seguir, né? Na forma correta. Tá bom, pessoal? Bom, gente. Eu trabalho com multisserra há mais de 25 anos. Então, as pessoas... Como eu moro aqui no sítio, né? No estado de São Paulo. Eu moro no sítio. Muitos charqueiros têm multisserra. Mas não sabem afiar. Às vezes, não sabem nem qual fio da multisserra. Não sabem nem o que é uma afiação de multisserra. Eles começaram a me perfurar. Para me fazer esse tipo de coisa. E eu, né? Achei legal, né? Porque achei que é uma forma bem legal. Para me ajudar as pessoas que precisam. Né? As pessoas também que confiam no meu trabalho. Que compartilham comigo. Né? Então, é uma forma, né? De eu estar compartilhando aqui. Com meus amigos, né? Eu adoro fazer vídeo, né? Curtir os vídeos também dos amigos. É muito legal. A gente ter uns amigos assim. Tem bastante amigos. De vários lugares do mundo, né? Ficar, né? Vendo mensagem. A gente vê os comentários. A gente faz comentários. Isso é muito legal, né? E a gente poder estar interagindo com os outros amigos. E eu, pessoal, ainda... Ainda posso dizer... Eu não me vejo uma pessoa profissional. Eu me vejo uma pessoa experiente. Tá? Nem mais eu sou uma pessoa experiente que eu entendo muito bem. Tá? Eu trabalho muito certo. De moleque novo. Então, eu aprendi muito com meus avós. Com meus pais. Às vezes, meus pais... Ia fazer o motor das máquinas, das motosserras. Era de noite. Para poder sair cedo. Para poder trabalhar. E eu ficava ali, ó. Com a lanterninha, o Lumiano, para ele. E aprendendo. Tá? Então, por isso que eu falo aqui para vocês. E tudo que eu falo é verdade. Eu ficava ali, lanternando para ele de noite. Abri cabulador. Para ele fazer o motor de motosserra. Arrancar rolamento. Arrancar... Arrancar tudo, pessoal. Tudo. Então, eu aprendi muito, né? Com ele também. Fui dedicando. E... Fui aprendendo. E hoje... Fico aqui, né? É... Compadilhão nos foco. Para quem precisa, né? Para o mesmo amigo que precisa de alguma informação. Bom, pessoal. Eu dei algumas dicas aqui para vocês. De um lado da corrente. Então... É... Todo mundo que trabalha com motosserra. Sabe que... Quando a gente afia... É... Uma corrente. Quando a gente vai afiar uma corrente da motosserra. A gente tem que afiar os dois lados. E eu afio um lado. Mas como o vídeo vai ficar um pouco grande. Eu vou encerrar o vídeo. Mas... Todo mundo sabe, né? Que a corrente da motosserra é afiado os dois lados. Né? Três vezes ou quatro vezes em um dente. Três vezes ou quatro vezes em outro dente. E assim se vai. Beleza, pessoal? Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.